Eita que o bicho canta fio, olha que chama mano, eita mano, é um imanel bob, tá tirando mano, tá tirando mano, é um imanel bob fio, fala galera aqui é o roger mano, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui mano, e mano, mas hoje eu tô aqui esperando o ônibus aqui mano, se o ônibus é o título que não aparece, que os olhos não aparecem na hora, eu tô com conta aqui esperando, eu preciso ir na casa da minha prima mano, né mano, você casa de uma bíblia lá mano, tava precisando lá de uma ajuda pra jogar videogame mano, aí eu venho aqui né mano, e o negócio não aparece, mano, e o negócio é o seguinte, é, eu tô esperando um ônibus aqui de São Paulo mano, porque né, o ônibus aqui é de São Paulo, né mano, que é né, que é o nosso meu estado, né, precioso né, São Paulo, né mano, mas que o barbado parece São Paulo, mas, tá bom, né mano, vale a intenção, vale a intenção, eu esquivar mano, vale a intenção, e mano, esse negócio é o seguinte, é, eu não vou, eu vou falar que eu vou fazer esse vídeo, eu vou ir numa casa do amigo, né mano, mas, já eu vou enviar dias, eu vouả, eu vou dar de planaizado com o amigo meu, né, aqui é o fiscal e mandado posdorio da MTU uma de São Paulo Matter animal disse disse, que eu podia pegar os Matos olha e trazer aqui né, para vocês né, né, natural, para gravar conteúdo mano e aí mano e aí eu quero né mano gravar aqui para vocês não tem que aqui hoje dê uma combate São Paulo vale e também dá para fortalecer mas a empresa disse hoje para quem não tá ligado para quem não é de são paulo os o ônibus de são paulo aqui mas é o mtu leva metropolitana que aparece toda a região de são paulo leva até o azulzinho e quem é de são paulo sabe mas que que conhece né sabe que tem esse olho azul né e também mas eu comentei da onde você vem lá se você tem lá do nordeste do rio de janeiro sei lá do vias gerais né sabe o nome daí do ódio dela então comenta aí mas não servei eu sou paulista não pode estar embora né tem os seus erros mas é assim mesmo e por lá vou pegar o óleo e agora eu vou pegar um ônibus aqui cara deixou aqui para mim eu vou escolher lá e vou voltar aqui com vocês vambora Manos Voltei aqui mano 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 puta agora mano mano os cara me entregaram mano um ônibus velho mano mas eu pedi um dos novos mano aí os caras vão lá e me entregam dos velhos mano isso é isso é isso é esse é corrupção é corrupção sair mano é corrupção mano entregar ônibus velho para mim né o longe brincadeira mano mano o ônibus que tava lá né mano é o único né que tinha mano então né mano não tinha o que fazer mano era o único mano para ganhar dinheiro aqui mano é um ônibus mais antigo mano mas dá para fazer drift com ele mano eu gosto de ônibus antigo também e vale a intenção mano não é um dos os que tem o ar condicionado né mas né é ainda tá mano ainda tá né mano é aqui é raiz aqui é raiz né mano é quem sabe é raizão né mano então mano é eu quero logo pedir mano para todo mundo né mas se inscrever no canal mano é porque mano porque é muito importante mano que você clica no sininho mano porque o vídeo que eu postei mano da Fiorina mano o YouTube não recomendou ainda mano mano tá toda hora saindo mano do canal entrando e muita gente não vê mano o vídeo né mano então é importante que você ativa o sininho mano então não deixa o negócio só né o sininho sem os negócios do lado né ativado né mano ativa o sininho mesmo para você ser notificado mano porque aí você já vai tá assistindo mano porque depois você não chega e não encontra o vídeo no meu canal mano então é importante que você ativa o sininho para notificar você né mano então mano é isso aí essa essa é o que diga e mano deixa o like eu sei que vocês se esquecem de deixar o like deixa o like mano que ajuda eu demais mano para saber que vocês estão vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu tô correndo com ônibus aqui fi e tá pega um caramba mano bate o ônibus mano sou barbeira né mano onde os raízes tem que ser correndo ó ó eu tava meio falando mal do ônibus mano mas o ônibus corre mano o ônibus corre mano ave maria bicho olha isso mano ó caramba mano o negócio é isso mano é intenção mano é o ônibus aqui de São Paulo né mano onde São Paulo é doido mano o São Paulo né onde São Paulo é doido fi ou chama agora um passa pela praia aqui né mano é para deixar alguns passageiros mentira não tem passageiro nenhum aqui mas tá tudo bem mano porque ainda vale a intenção de estar com ônibus de São Paulo nas minhas mãos mano opa que que isso aí que eu falei agora mano não eu queria que fizesse o replay mas pena que editor né editor não consegue fazer o replay mano mas mano eu deu uma rima aqui mano que nada a ver mano ainda vale a intenção de estar com esqueci agora mano vai tomando doido é mas irmã é isso mano o ônibus de São Paulo aí para vocês aí mano onde São Paulo aí aqui para vocês mano tô caguejando aqui mano meu Deus mano tô igual o Manel Gomes ô ônibus de São Paulo aqui para vocês mano o fiscal já passou as linhas mano linhas de merda também ó que tô batendo tudo aqui ó o vileiro barbeiro bicho mano ô caramba mano inimigo do calabinilismo ô ônibus mancada mano eu não tô gostando nada desse ônibus aqui mano sinceramente mano tá 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 toda hora perdendo controle mano né caramba mano eu vou jogar esse ônibus no mar mano é isso mesmo eu vou jogar esse ônibus no mar é isso mesmo aí mano ah mano ah para ver o negócio tá impedindo mano vou jogar no mar mano é isso aí gente deixa o like mano eu vou jogar no mar mesmo mano vocês gostaram aí mano do ônibus aqui no rebaixar de brasil deixa o like tamo junto mano vou jogar essa carnista no mar mano que tu aguentando mais não velho vai se lascaba não vou jogar no mar tamo junto é nóis valeu falou e fui E aí e aí e aí